Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Luíza e eu sou nutricionista e coach. E hoje eu tô aqui pra esclarecer pra vocês sobre o que é e como resolver o intestino preso. Prisão de ventre, constipação intestinal, como tu quiser falar. São todos os nomes para quem não consegue fazer cocô, tem muita dificuldade em fazer cocô. Isso é uma tristeza, já passei por isso, sei pelo que vocês passam, não é agradável, vamos resolver isso. Então fica comigo e roda a vinheta! Bom, eu não sei se já te contaram, mas uma das coisas que ajuda muito a resolver a questão do intestino preso é sabe o que? Deixar um likezinho nesse vídeo aqui, se inscrever no canal da Nutri pra receber mais vídeos como esse. Claro, porque vídeos como esse vão te ajudar a resolver os teus problemas. Então sim, é uma das soluções para o intestino preso. Né, Douglas? Exatamente! Também não se esquece de dar um viso nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu site. E agora sim, vamos às dicas, às informações muito importantes para resolver este problema tão chato. Vamos começar então com a definição do que é constipação intestinal. O que é intestino preso? Porque tem muita gente que acha que tem, mas na verdade não tem. A constipação intestinal, ela é uma alteração do funcionamento do teu intestino. A gente considera que uma pessoa com intestino saudável deveria ir aos pés, fazer cocô, pelo menos um dia sim, um dia não. Isso é um intestino que está funcionando muito bem, consideramos que está bom. Mas a constipação intestinal, ela acontece quando tu está, há pelo menos três meses, evacuando menos do que três vezes na semana. E isso tem muita gente que passa por isso. Tem gente que fica até sete dias sem ir aos pés. Não sei se é o teu caso, mas eu sei que incomoda muito. Geralmente, quem tem constipação intestinal, quando vai aos pés, sente que não foi suficiente, que não saiu satisfeito, sabe? Isso que a gente chama de sensação de evacuação incompleta. Também a consistência das fezes fica ou endurecida demais, ou amolecida demais. Então não está na consistência normal de um cocô saudável. Além disso, a pessoa pode ter dor, tanto dor cólica, ou às vezes fissuras, que é quando o local onde sai o cocô fica machucado. Sim, a gente tem que falar sobre isso aqui. Inclusive, eu falo muito sobre isso no meu consultório, às vezes eu começo a falar sobre cocô com os meus pacientes, as pessoas ficam me olhando com uma cara de tipo, eu não quero falar sobre isso. E eu falo, temos que falar sobre isso. O nosso cocô é uma parte muito importante da nossa vida, porque ele fala muito sobre o quão saudável nós estamos. Então sim, a Nutri vai falar sobre cocô, sobre fissuras, sobre coisas não muito agradáveis neste vídeo. Existem várias coisas que podem causar a constipação intestinal. As mais comuns estão relacionadas com alimentação. Então, por exemplo, uma alimentação pobre em fibras, então pessoas que não consomem frutas, legumes, verduras, alimentos integrais com frequência podem ter constipação intestinal. Um consumo baixo de água, então a pessoa que não consome o suficiente de água por dia pode também. ter problema de constipação intestinal. Uma pessoa que consome muitos produtos industrializados também pode ser uma das causas. E existem outras. Existem doenças, doenças inflamatórias intestinais, ou doenças que tu precisa tomar um remédio, e esse remédio causa constipação intestinal. Então, existem vários fatores, várias coisas que podem fazer tu ter isso. É legal se tu tem, num nível que tá te incomodando muito, que tu busque orientação de um profissional pra poder descobrir qual é a origem do teu problema, pra poder tratar ele. Eu vou falar aqui sobre pessoas que têm problema com a alimentação, e que essa é a causa da constipação intestinal, porque nisso eu consigo te ajudar. Em outras questões, provavelmente, pode ter que ser um médico, ou tem que avaliar uma nutricionista pessoalmente ali, pra gente ver o que tu precisa, tá? Ah, uma outra causa muito importante, que eu me esqueci de comentar aqui, é o estresse, a ansiedade, a depressão. É muito comum pessoas com estresse, com níveis de estresse muito elevado, ou de ansiedade, né, questões emocionais, terem problemas de constipação intestinal também. Então, mais aí uma dica pra tu saber que tem vezes que não vai adiantar só tu mexer na tua alimentação. Tu vai ter que mexer em outras coisas na tua vida pra isso melhorar. Outro ponto importante de comentar aqui, é que existe a constipação intestinal temporária. Por exemplo, uma coisa, uma muito comum que acontece com as mulheres, é quando a gente viaja, né, a gente vai viajar, e a gente não tá mais em casa, no nosso banheiro, a gente não consegue mais fazer cocô. Fica constipada vários dias, não consegue ir, meu Deus, quero voltar pra casa, só consigo fazer cocô em casa. É uma constipação intestinal temporária, porque quando tu volta pra casa, volta a funcionar normalmente. E o uso de medicações também pode causar uma constipação intestinal temporária, a não ser que seja um uso crônico. Tem muita gente que tem que usar um medicamento durante muito tempo, ou sempre, e esse medicamento pode causar constipação. Então, mais dois pontos importantes aqui pra gente comentar. Mãe, quero fazer cocô. Tá bom, vamos. Não, eu quero ir na casa do Pedrinho. Gente, uma coisa muito importante aqui, que eu preciso falar sobre o uso dos laxantes. Porque é muito comum as pessoas utilizarem laxantes pra resolver o problema da constipação intestinal, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por quê? Uma coisa é tu utilizar um laxante de forma pontual. Do tipo assim, estou há sete dias sem ir aos pés, ou há cinco dias sem ir aos pés, estou me sentindo muito mal, já estou sentindo outros sintomas por causa disso, e preciso resolver, já tentei várias coisas, já tentei melhorar minha alimentação, tomar mais água, comer mais fibras, não tá adiantando. E aí tu usar o laxante de forma pontual. O problema é que muitas pessoas que têm constipação crônica, então uma constipação que se mantém por muito tempo e é difícil de tratar, começa a usar laxante pra resolver. E o laxante, ele piora a constipação, mas piora mil vezes. Por quê? O laxante, primeiro que ele é agressivo, é um medicamento que agride o intestino, ele irrita o teu intestino. E com o passar do tempo, o intestino se acostuma a que ele só vai funcionar com o laxante. Então a gente piora a constipação, a gente se torna mais constipado ingerindo laxantes. Então eu vou deixar aqui dica de dois laxantes que não são agressivos ao teu intestino, que não vão também fazer tu ter uma cagareira, porque tem alguns laxantes que a pessoa tem uma cagareira quando toma também não é agradável, né? Mas são dois laxantes bem mais tranquilos, que eu oriento os meus pacientes a utilizarem nessa situação. A gente não vai utilizar só pra ir aos pés, tu tem que utilizar, porque tu precisa, porque realmente tu não está conseguindo de outras formas, tá? Que é o leite de magnésia e a lactulona. Gente, não saiam consumindo isso assim, tipo, vou usar lactulona e leite de magnésia porque a Nutri disse que não faz tão mal pra saúde. Precisa utilizar só se for necessário e de preferência com orientação, tá? Mas se precisar, esses dois são muito melhores. Eles não vão agredir teu intestino, não vão te fazer ter outros problemas por causa do uso desses laxantes. Então, lactulona e leite de magnésia, eu indico, acho que são bem mais tranquilos do que os outros que tem por aí, tipo lactopurga e ameida prado, esses aí que são bem mais agressivos pro intestino. Então vamos falar aqui sobre o tratamento para constipação intestinal. Muito importante, primeira coisa de todas é tu melhorar a tua alimentação, tá? Então, consumir mais fibras, tu tem que consumir pelo menos 25 gramas de fibras por dia. Isso não é uma tarefa muito fácil, mas se tu consumir pelo menos duas porções generosas de verduras e legumes no dia, então almoço e janta, e consumir pelo menos duas a três porções de fruta no teu dia, além dos alimentos integrais que tu vai comer também, né? Arroz integral, massa integral, pão integral, sei lá, leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, todo esse conjunto de alimentos fontes de fibra já vão te dar essa quantidade de fibra que tu precisa. Eu sei que não é uma tarefa fácil, porque nem todo mundo aqui tá acostumado a comer legumes e verduras no almoço e na janta, duas, três porções de fruta por dia, mas é a solução já... Assim, a maioria dos meus pacientes que chega com problema de constipação no meu consultório é colocar fibra na vida que tudo volta a funcionar. Então, fica a dica, consuma mais fibras. Se tu tiver muita dificuldade de consumir fibras, eu indico o psyllium, que é uma fibra alimentar que tu pode comprar em lojinhas de produtos naturais. Tem a versão em pó e a versão fibra mesmo. Parece uma aveia, um farelinho de aveia, assim. Tu pode consumir colocando no iogurte, nas frutas, na vitamina, enfim, colocar na comida, que ajuda bastante quem tem mais dificuldade de consumir bastante fibra no dia, hein, tá? Então, psyllium, fica a dica. Outra coisa, é muito importante tu consumir a quantidade adequada de água que teu organismo precisa, que é de 30 a 35 ml por quilograma de peso. Então, tu vai multiplicar o teu peso por 30, tu vai saber o mínimo de água que tu precisa consumir, e por 35, que é o máximo de água que tu precisa consumir, tirando, claro, se tu fizer exercício, suar muito, etc. Mas é o mínimo ali pra tu, né, estar consumindo o adequado de água. Outro ponto muito importante, atividade física, gente. Uma das principais causas de constipação intestinal é o sedentarismo, além da alimentação. Então, tu une as duas coisas, tu tem uma péssima alimentação e não se movimenta, constipação intestinal. Então, se movimente, faça exercício regularmente, que ajuda muito a resolver a constipação intestinal. Outra coisa importante é tu estabelecer um ritual, um horariozinho para tu ir aos pés, um momento especial do teu dia pra tu fazer essa tarefa tão aliviadora, né? Não é maravilhoso quando tu vai aos pés, sai do banheiro pleno, lindo, leve. Então, é importante ter esse momento no teu dia, né? Se tu precisar acordar mais cedo, acorda mais cedo, gente. Porque tem gente que não consegue ir aos pés porque sai na correria de casa. Até teve vontade, mas nem deu tempo e teve que segurar. Isso é uma coisa muito ruim. Quando a gente segura, a gente também pode piorar a constipação. Então, é importante ter um momento, um horário do dia que tu tenha tempo pra ir aos pés. E pense sobre isso. Quando tu pensa, tu conecta teu cérebrozinho ao teu intestino. E tu consegue mandar sinais de que está na hora. Vamos ir no banheiro. Então, começa a pensar. Minha sugestão, que é o que eu faço. Enquanto eu estou tomando café da manhã, eu já estou ali pensando. Ai, intestino, vamos lá, né? Vamos funcionar. Agora, já está na hora. Está de manhã. Acabei de acordar. É o momento que eu começo a me conectar com o meu intestino. Parece bobagem, gente, mas é muito importante fazer isso. E funciona 100% das vezes pra mim. E eu já fui uma pessoa muito constipada. Já fiquei 7 dias sem ir aos pés. E hoje em dia, meu intestino funciona lindo e maravilhoso. Então, estabeleça um horário e pense sobre isso. Não esqueça que tu precisa ir aos pés. Porque na correria do dia a dia, a gente nem lembra. Vou dar algumas dicas aqui de alguns alimentos que vocês podem colocar, inserir na alimentação de vocês que ajudam muito a ir aos pés. O primeiro deles, muito famoso, é o nosso querido mamão. Mamão maravilhoso. É uma fruta laxativa. Então, muito importante consumir mamão. Laranja, ameixa, também são frutas que ajudam muito o funcionamento do intestino. E alguns grãozinhos, algumas sementes que ajudam também. Por exemplo, a semente de linhaça, a semente de chia, aveia. É muito legal. São 3 alimentos poderosíssimos que ajudam muito a funcionar o intestino. Então, coloca isso no teu dia a dia. Por exemplo, tu pode já no teu café da manhã, colocar o mamão com linhaça ou com chia. E com a aveia junto, dê o combo da contraconstituição intestinal natural e super saudável. Então, é bem interessante acrescentar esses alimentos na tua vida no dia a dia, que vai ajudar bastante também. Se tu fizer tudo isso que eu te falei e continua não funcionando o teu intestino, eu te aconselho buscar uma nutricionista. Em primeiro lugar, tu pode buscar uma nutri pra ver se ela consegue resolver teu problema, porque 90% das vezes a gente consegue resolver. Porque a gente tem tratamentos com fibras, com prebióticos, com probióticos, com outras coisas que a gente pode usar, que ajudam muito. Se tu for numa nutri e ela não conseguir te ajudar, aí é importante ir no médico pra fazer uma avaliação, pra ver se tem mais alguma coisa, algo, além da alimentação que pode estar causando isso. Mas primeiro eu indico uma nutri que nós somos especialistas em cocô, especialistas em tratar o seu intestino. Então, depois desse vídeo, gente, eu espero e desejo pra vocês que vocês fazem muito cocô e sejam muito felizes. Eu espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas de vocês sobre esse assunto. Se vocês gostaram desse vídeo, já aproveita e deixa um likezinho aqui. Se inscreve no meu canal pra receber mais conteúdos como esse. Dá um bisu nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu site. Lá no meu site, já aproveita e se inscreve na minha lista de e-mails pra receber conteúdos exclusivos, e-books e vários outros materiais que eu envio pra vocês. E também aproveita e entra no meu grupo do Telegram. Nós já somos mais de 500 pessoas unidas no Telegram, se ajudando todos os dias pra ter uma vida mais saudável. Todos os links estão aqui na descrição, então é só vir aqui na descrição, clicar neles, que vocês vão ter acesso a tudo isso que eu falei pra vocês. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijão!